O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Live Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Live Transfer Factor educa suas células imunológicas. 4Live Transfer Factor dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável. 5Live Transfer Factor 5Live Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. A CIDADE NO BRASIL